Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma simpatia diferente, uma simpatia boa. Mulher que gosta de mulher pode estar fazendo, homem que gosta de homem pode estar fazendo. Essa simpatia é para você adoçar a pessoa amada e quebrar todo o orgulho dela, ou seja, ai se eu viu meu marido tá indiferente, tá frio, não quer mais falar comigo, você pode fazer essa simpatia. Fulano terminou com você já faz bastante tempo, já faz um mês, dois meses, três meses, não quer se aproximar, você pode fazer essa simpatia. Ela é muito simples, não tem desculpa para não fazer e realmente dá resultado. Melhor horário que seja feito depois das 18 horas, não tem lua nem data, essa daqui pode ser feita em qualquer dia. É uma simpatia poderosa e muito simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e escrever o nome da pessoa amada três vezes num papel branco. Você vai pegar um prato, se você tiver lá na sua casa é bom que não seja usado, pode ser aquele prato de plástico de festa, ou se vocês tiverem um prato aqui que nem o meu aqui ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o prato, pode ser de plástico e pode ser um se você mesmo comprar, até quem quiser guardar o prato para refazer a simpatia pode. Então, se quiser comprar um pratinho branco só para isso, ótimo, que essa simpatia dá resultado muito bom. E esse padê que eu vou ensinar para vocês é uma oferenda à pombagira. Todo mundo aqui que sabe pedir para ela, muita gente usa esse padê porque ele serve para todas as pombagiras. Então, no caso, eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão fazer ele para vocês pedirem. Eu não estou com vela branca no momento, mas a simpatia é feita com vela branca. Então, por favor, prestem atenção, não pode ser com outra vela, tá? Vocês vão fazer o seguinte, eu peguei aqui, está aqui o meu padê. Eu misturei farinha de mandioca, tem que ser de mandioca, não pode ser de milho, hipótese nenhuma, é farinha crua de mandioca. E coloquei muito mel, misturei bastante mel, tanto que o cheiro aqui está muito gostoso. Então, você mistura bastante com mel e coloca aqui. E quando você for fazendo, vocês vão pedindo para Maria, para que ela adoce a pessoa amada, que ela traga a pessoa. Então, vocês colocaram o nome da pessoa no prato, três vezes escrito a lápis, vocês colocaram aqui. Aí, vocês vão cobrir isso aqui, ó. Vocês vão cobrir bem coberto, eu vou colocar tudo meu aqui, vão deixar bem bonito. É um padê bem simples, tá? E ele serve para fazer para todas. Se você quiser depois decorar com pétalas de rosa, eu não vou decorar, eu vou colocar bem simples aqui, porque tudo que é na simplicidade, eles aceitam muito bem. O que vale é a sua intenção. Então, o meu padê está bem bonito aqui. Achei ele bem bonito, coloquei bem o prato em cima do nome. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mentalizar que eu quero essa pessoa na minha mão, que ela venha, me trate bem, que ela só tenha olhos. Para mim, eu vou pedindo, vou falando. Só que isso aqui, é melhor que você faça, você faz o padê dentro da sua casa, pede licença, acende uma vela de anjo de guarda antes, segue os procedimentos, aí você faz o padê, lá para as seis horas da tarde. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão precisar de duas velas brancas. Uma vela, você vai virar a vela, e a outra não. Virar a vela é muito simples. Você vai pegar, escrever o nome da pessoa amada aqui, ó, da parte da base, essa é a parte, vamos fingir que aqui é o pavio. Então, da base para o pavio. Então, você vai lá escrever, Ful que você quer que volte, fulano do nascimento, filho, tenho data, coloco data. Se eu não tenho nome completo, não tenho data, eu só coloco nome e sobrenome. Se eu só tenho o primeiro nome, eu coloco fulano do nascimento, filho, para servir como nome, que a simpatia pega. Aí, você vai fazer o seguinte, já que você escreveu o nome dele daqui para cá, da base para o pavio, você vai fazer o seguinte, você vai cortar o pavio, tá? Vai cortar, fazer uma ponta bem rente, que aqui vai virar a base. Aí, aqui, você vai fazer um novo pavio. Aí, você vai lá fora de sua casa, no quintal ou área. A Shelby não tem o quintal ou área, então faz um parque lá. Mas, coloca a vela bem em pé, para vocês não tocar fogo em tudo, aí, causar um desastre ambiental, por favor. Então, vocês vão lá num parque, numa encruzilhada de T. A encruzilhada, ela é de T, tá, pessoal? De T. Coloca do lado esquerdo, geralmente. Se você tem quintal, faça no seu quintal. Ou num parque, tá? E não fique passando por lá, que não é legal. Coloque a vela, coloque e vá lá na rua, lá onde você for fazer fora de sua casa, não pode ser dentro. Coloque a vela lá, coloque a oferenda lá, o padê lá. Aí, você vai falar sete vezes. Laroyer, Maria Padilha. Laroyer, moça bonita, mentaliza ela, tá? Aí, você faz um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Você fala, você bate três vezes a mão, não precisa falar um, dois, três. São nove vezes. Cada vez que você bater, você vai falar Laroyer, Maria Padilha. Aí, você coloca essa vela aqui do lado, tá? A vela que está virada, ela está virada aqui, tá? Como eu já expliquei no vídeo. E a outra, você coloca a outra, você não vai virar. Você vai colocar a outra aqui. Um pouco, se o papel, o prato for de plástico, coloca um pouquinho longe, pra vocês não tacar fogo aqui, né? Aí, vocês colocam lá no chão. E aí, você vai pegar e vai conversar com Maria Padilha. Você vai falar, dona Maria Padilha, traga esse homem atrás de mim, de rastro. Que ele só tenha olhos pra mim, desespero. Que ele só pense em mim, onde ele estiver, que ele sinta a minha falta. Que você vá aonde ele estiver e traga ele até mim. Se você quer ele doce, carinhoso, você vai pedir. Eu quero fulano doce, carinhoso, me tratando bem. Só tendo olhos pra mim. Você vai fazer com toda a sua fé. Você vai pedir. Você vai falar com ela. Mentaliza, Maria Padilha. Mentaliza esse homem correndo atrás de você. Essa mulher que você quer correndo atrás de você. Deixa lá a vela. Tem que queimar em pé. Ela precisa... Se o chão for de terra, coloca um pouco a vela de pé. Assim, num lugar onde aqui não bata vento perto de uma árvore. Coloque lá. Acenda. Agradeça. Muito obrigada, Maria Padilha. Pois eu sei que você já está atendendo o meu pedido. Deixa lá. Tá? Vira. Dá sete passos pra trás. De frente ainda pro que você fez. Vira as costas e vai embora. Não olhe pra trás. Sherbrooke é que não pode olhar pra trás. Tá bom. Tem um relato de uma amiga minha que foi fazer uma magia pra caboclo. E ela achou que não podia. Eu vou olhar pra trás. Não vai dar nada. Então tá. Ela colocou. Na hora que ela quase dobrou a esquina, ela virou pra trás. E ela viu a entidade pegando. Saindo do meio do mato. E pegando a oferenda e trazendo pro mato. Conclusão. Ficou com medo. Não olhe pra trás se você não quer ver nada. Se você não quer cortar o efeito da simpatia. É respeite. Aqui a gente tem regra. A gente respeita pra que dê certo. Eu não vou olhar pra trás. Eu vou embora. Eu vou confiar que já deu certo. Eu não vou ficar desesperada. Eu não posso prometer prazo nem tempo pra ninguém. Depende da sua fé. Tem gente que tem resultado com essa daqui em horas. Teve gente que teve em sete horas depois. Teve gente que teve em sete dias. E tem gente que é ansioso. Que faz aqui. E o desespero corta a simpatia. Porque o desespero ele acaba com a vida da pessoa. Então pessoal. O que eu posso falar pra vocês? Faz. Vai embora. Vira. Não olha pra trás. Chega na sua casa. Lá ela vai estar seu anjo acesa. Vai tomar um banho. Vai mentalizar outra coisa. Vai fazer umas orações pra potencializar aqui. Eu vou deixar as orações aqui. E confia. Que essa aqui é boa. E é muito simples. Todo mundo consegue fazer essa daqui. E larga a mão. Deixa que a coisa vai acontecer. Deixa a Maria Padilha trabalhar. Porque o tempo deles não é que nem o nosso. Bom pessoal. Vai. Pode confiar. Que logo logo essa pessoa tá aqui na mão de vocês. Tá correndo atrás de vocês. E tá do jeito que vocês querem. Quando vocês forem pedir alguma coisa pra Pomba Gira. Descreve o que vocês querem. Porque muita gente tem contado aqui. Que tem pedido e tem conseguido. Tudo que quer da maneira descrita. Então descreva. Eu quero ele desesperado. Pensando em mim. Assumindo um relacionamento sério. E pronto. Bom pessoal. Falei pra vocês bastante aqui. É pra vocês entenderem. E é isso pessoal. Obrigada a todos. Um grande abraço. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo.